Eu queria começar falando sobre a COPPE, né? A gente sabe que são muitos os desafios que Belém e o Pará ainda vão ter que cumprir para sediar um evento dessa magnitude. São obras de mobiliário urbano, obras de mobilidade, mesmo a estrutura de hospedagem da cidade ainda não comporta o evento. Eu pergunto, vai dar tempo de fazer todas essas obras? Vai haver um legado para a cidade e para o Estado? Porque a gente tem visto em outros grandes eventos a ausência desse legado. E qual é a chance disso produzir, acabar produzindo mais emissões e tendo um efeito oposto ao que se espera de um evento como esse, enfim, daqui para frente de governo? Vera, de fato, é uma grande oportunidade. Nós temos um desafio, mas certamente poder sediar o mais importante evento de discussões climáticas pela primeira vez na floresta, pela primeira vez na Amazônia, deve ser visto como uma agenda prioritária para colocar o Brasil no protagonismo da diplomacia ambiental e aproveitar para deixar legados. E essa tem sido uma palavra sempre que nos norteia nas tomadas de decisão. Seja o legado de infraestrutura para Belém, e é fato, Belém é uma cidade urbana do Brasil com diversos desafios, seja na mobilidade urbana, seja na solução de tratamento de esgoto, de resíduos sólidos, de transporte coletivo, de segurança pública. Mas é uma grande oportunidade de implementar investimentos que possam deixar no pós-evento soluções definitivas para que a capital paraense possa ser uma cidade de melhor qualidade para a população. Esta é uma agenda que deixa legado para a sociedade local. Por outro lado, nós temos os desafios de como receber de forma adequada 187 delegações de todo o mundo, chefes de Estado, como também comunidades tradicionais. Nós temos absoluta expectativa de que esta será a COP com maior densidade de visitações, com maior demanda, desde a presença de executivos, de empresas, como também líderes globais, mas achamos e serão estimulados povos indígenas, povos quilombolas, gente do terceiro setor, ONGs, que possam ir discutir e fazer esta imersão na Amazônia. Para isto, nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas para fazer um diagnóstico e, a partir daí, apresentar soluções que passam por legados de infraestrutura e passam por soluções, particularmente, na questão da hotelaria, já que nós temos a expectativa que gira em torno de 50 a 70 mil pessoas que devem visitar Belém, é claro, não é apenas num dia, nós estamos falando de um evento de duas semanas, que devem ter este público espaçado durante todo este período. Por isso, nós estamos buscando soluções, desde investimentos para requalificação, para reformular as operações atuais da rede hoteleira, estimular novas operações para ampliar a oferta de quartos, identificar os perfis de demanda hoteleira, seja em Belém, seja no raio de 50 quilômetros por meio rodoviário ou até 30 minutos por meio aeroviário para o deslocamento das delegações e soluções que sempre possam pautar no legado. Posso citar aqui, por exemplo, nós estamos buscando ter como solução hostess que usem escolas que estão no raio próximo ao local do evento. Então, escolas que serão recuperadas, que estão sendo recuperadas ou que já foram recuperadas, que possam servir temporariamente como abrigo para pessoas. Contratos de aluguéis de imóveis públicos, de vilas públicas, que possam ser requalificados. Estimular o mercado de aluguéis de imóveis privados. Também discutir a vinda de navios, desde que esses possam apresentar soluções de neutralização das emissões e da modalidade que possam reduzir as emissões por queima de combustíveis fósseis, mas que possam trazer e agregar um número de hospedagem com especificidade de alto nível. Mas também deixando um legado, fazendo aprofundamento do canal de navegação que permitirá com que Belém possa entrar no roteiro de cruzeiros. Mas este é o legado de infraestrutura. O que eu entendo que é a grande oportunidade, não é apenas do Pará, mas da Amazônia e do Brasil e do Sul global, é o legado de meio ambiente. Pela primeira vez, nós podemos inserir a discussão qual o papel da floresta na agenda das mudanças climáticas. Historicamente, como é que se colocam os posicionamentos dos grandes países? O Brasil precisa preservar a floresta e não apresentam soluções que possam criar uma valorização da floresta viva e possam construir uma solução de sustentabilidade ambiental, mas que seja uma sustentabilidade social. E acho que é o grande momento para nós discutirmos mercado de carbono, para que nós possamos apresentar as soluções que estão sendo feitas de redução de emissão e de desmatamento, mas que nós possamos implementar bioeconomia, floresta com mecanismos de concessão de uso do solo, portanto, alternativas que possam gerar empregos verdes. Por isso, eu aposto muito na oportunidade do legado que isto pode deixar para a Amazônia. A gente vai detalhar.